Oi galera, bem-vindos ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e é o seguinte, meu canal não está de volta, isso aqui é só o vlogzinho do dia 1º de janeiro, que eu sempre faço, o dia 1º de janeiro, o clima hoje está, um clima assim agradável, não está aquele, não está frio não, porque dá um verão no Rio de Janeiro, não tem como está frio, mas está aquele climinho assim, o pessoal tem gente sem camisa, um climinho de praia gostosinho, não precisa ficar tranquilo sem torrar e sem passar frio. Bom dia para ficar na rua e dar um rolé, beleza? Opa, quase que passou um melhante aqui para levar o meu gimbal aqui, estou testando aqui o meu gimbal, olha o pocket da DJI, vou mostrar para vocês aqui como está depois do Réveillon, cara, o preço do Rio já está tudo limpo, limpo, a Colômbia aqui no Rio é um exército de trabalhadores sinistro, mas tem gente para cacete na rua, vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, esse vlog de hoje. Galera, não sei se vocês vão conseguir ver, porque eu estou no contraluz, né? Então é um pouco mais difícil, mas o lance é o seguinte, tem uma galera, cara, acampada aqui na praia, mas aqui estamos no Rio de Janeiro, aqui dá para ver bem, tem uma galera aqui acampada na praia, o negócio é o seguinte, vocês sabem que é proibido por lei, não sei se é federal ou estadual, mas aqui no Rio de Janeiro, é proibido acampar na praia, mas quem respeita isso? Ninguém respeita isso, né? Quem se importa? Ninguém se importa. Mas vamos que vamos. O policiamento aqui no Copacabana foi ostensivo ontem e hoje continua, tá? Só para vocês terem uma ideia, acabei de mostrar para vocês aí, eu acho, já tinha aqui três policiais femininos aqui, mas é o seguinte, cara, é muita policia, eu vou mostrar aqui para vocês ao longo do vlog, mas não é bom dar mole, entendeu? Mas isso aqui, só de um pocket mole, nem pegar e sair correndo. Mas aqui eu, não é que eu me garanto não, mas sabe o que é, tem que ficar ligado. E aí Tchau. Então é isso, galera Esse foi o primeiro vlogzinho do ano Talvez o último ano Vamos juntos, deixa o like, se inscreve no canal E vamos que vamos embora